Iniciando o nosso estudo de hoje, é o livro Dramas da Obsessão, Dona Ivone Damaral Pereira Leonel e os Judeus, é o título aqui dessa primeira parte Nós estamos então nos serviços do Consolador, que é essa primeira passagem Na verdade, o serviço do Consolador é a segunda parte Então a primeira é só Leonel e os Judeus E esse é o nosso capítulo 6 Recapitulando aqui o capítulo 5 Nós falamos no nosso encontro anterior Dos diversos tipos de obsessão Conversamos aqui sobre o que o Dr. Bezerra de Menezes apresentava para nós Falando sobre a obsessão por ódio, a obsessão por amor, a obsessão no sexo Falamos da obsessão por afinidades Falamos do obsessor que não é necessariamente um espírito mau Mas é um espírito machucado, um espírito magoado Então nesse capítulo 5 ele fez uma pausa na história que estava sendo contada Para apresentar para nós essas reflexões em torno desse tema da obsessão No capítulo 4 então nós falávamos sobre a evangelização Inicialmente sobre a presença daqueles dois espíritos, Roberto e Peri Roberto sendo ali o assistente do Dr. Bezerra de Menezes E ia trabalhar dentro da linha da evangelização Enquanto que o Peri seria aquele espírito trabalhando muito mais com a força energética Para intimidar aqueles que são os obsessores Visto que muitas vezes nós encontramos espíritos bastante endurecidos Que através do diálogo, através do esclarecimento Não surte o efeito necessário Então há necessidade de uma força, vamos dizer assim, um pouco mais enérgica Um pouco mais bruta Então esse espírito Peri seria o responsável Juntamente com um grupo de espíritos que trabalham também Aplicando esse mesmo método, obviamente dentro dos limites Que se estabelecem dentro do plano espiritual Falando sobre o auxílio, falando sobre a caridade propriamente Só que muitas vezes aquele não, como a gente sempre comenta O não também é muito caridoso Assim como o sim também é muito caridoso Então nesse caso nós tínhamos ali a atuação desses dois grupos Nesse capítulo 6 então nós vamos agora entrar Retomar aqui a nossa história Diz assim então Urgia retirar do seio da infeliz família de Leonel Os inimigos invisíveis que a atormentavam A gente lembra que Leonel e sua família Formavam então aquela família que sofria esse processo obsessivo Extremamente grave Em que Leonel tinha sido suicida A filha dele também tinha sido suicida E outros indivíduos da família estavam sendo induzidos ao suicídio E isso devido a essa obsessão Provocada por um grupo de espíritos Que haviam sido vítimas desse grupo familiar de Leonel No passado, no século XVI Uma perseguição religiosa Formavam um grupo de judeus que foram perseguidos Que foram executados e tudo mais E então durante esses séculos todos os judeus juravam essa vingança E então pedido através de um pedido de auxílio Esse grupo então começava a ser assistido Por Dr. Bezerra de Menezes E pela sua equipe de espíritos assessores Repugna sempre, porém, as individualidades já esclarecidas Admitir nos serviços de beneficência ao próximo Quaisquer atos de violência contra o mesmo Certamente que Roberto e Peri Coadjuvados pela assistência do alto Que segue todo aquele que se devota às causas justas Teriam possibilidades de remover dali Os infelizes perturbadores Sem preocupações de ordem mais suave Todavia Não o fizeram A fim de entrarem De encontrarem facilidade Para o intento Previamente Trataram de afastar Leonel e sua filha Do paralocal seguro Paralocal seguro No qual se abrigassem De novas investidas as trevas Conquanto esse local houvesse de ser concorde Com seus estados de inferioridade vibratória Verdadeiros dementes Enfermos graves Que eram ambos Carecedores de delicados cuidados no mundo espiritual Nós vimos Nos nossos estudos A respeito da obsessão Como lembrava Manuel Filomeno de Miranda Numa das suas colocações Falando sobre A ação dos espíritos obsessores Lembra que muitas vezes A presença De um espírito desequilibrado Já é o suficiente Para provocar um desequilíbrio Na família toda Então não há necessidade Do espírito Ostensivamente Provocar Machucar a família Provocar ali Aquela perturbação Através de uma influência direta A simples presença Desses espíritos Num determinado ambiente Já vai provocar Essa desarmonia toda Nesse caso Leonel e sua filha Que eram suicidas Que haviam cometido suicídio Estavam junto De suas famílias Na residência Que era uma residência Muito pobre Família muito carente Então a própria presença deles Já provocava Essa desarmonia Como se não bastasse Também a própria ação Dos obsessores Então a primeira ação Que eles tinham É vamos então Organizar esse local Afastando Esses dois espíritos Para o ambiente Condizente Com a condição vibratória Em que eles se encontravam E também depois Prestar assistência necessária E não apenas Afastar os espíritos Então primeiro Vamos tirar esses espíritos De perto Nós vimos esse mesmo recurso No livro Recordações da Mediunidade A respeito daquele primo De Dona Ivone Onde tinha ali Um primo suicida Que estava junto da casa E mais um espírito Que estava ali Convivendo com eles Numa condição De perturbação De desorientação Indiretamente provocando Também O sofrimento Daquele primo doente A primeira ação Afastando o espírito suicida Para que deixasse o ambiente Menos desorganizado Possível E depois agindo Sobre aquele Que estava ali presente Provocando O desequilíbrio Direto Aqui nós vamos encontrar Então a mesma situação Afastando inicialmente Leonel E sua filha O suicídio Como ninguém mais ignora Constitui para o espírito Que a ele se aventurou Em tão adversa hora Um estado complexo De semi-loucura Situação crítica E lamentável De descontrole mental Forçando Estudos E exames especiais Dentro da própria Revelação Espírita Entretanto Existem nele Certos traços gerais Que convém examinarmos Ainda uma vez Então é muito comum Ao estudarmos Sobre o suicídio Dentro da doutrina espírita Nós temos Um único aspecto Para demover Por exemplo Uma pessoa Que cometeu suicídio A primeira ação Que se tem É Mostrar Para aquele Que tem Essa intenção Todo sofrimento Que sofre O espírito Que comete Então esse ato Nesse caso Vale lembrar Sempre Como eu comento Com vocês Que o ato suicida Ele é O ápice Daquele desequilíbrio Então há A necessidade De nós estudarmos Todo o processo Desde o início Do sofrimento Do espírito O que o levou Aquela angústia Aquele desespero Depois ele pratica O ato Vai para o mundo espiritual Sofrendo todo esse desequilíbrio Levando também A causa Do suicídio Então Nós temos que analisar Por esses dois aspectos O aspecto Vamos dizer assim Da condição moral Do espírito Chegando no mundo espiritual Aquilo que o levou Ao ato E depois A sua condição Perispiritual Do sofrimento Que ele provocou A si próprio Das repercussões Do seu ato De morte Então É a morte Propriamente E depois As causas Que levaram A essa morte Aqui nesse caso Vamos então Analisar os traços Gerais Para aqueles Que cometem Os suicídios Os suicídios Que tiveram Por causa A obsessão De um espírito Perverso Sobre o encarnado Apresentam Certa parcela De atenuantes Para a vítima E agravantes Para o algoz Aqui a gente lembra Que muitos atos Suicidas São provocados Pela obsessão E aí a gente fica Se perguntando Mas qual é exatamente O grau O tamanho Da parcela De responsabilidade Da vítima Nesse caso Do próprio suicida E aí já é colocado Para nós aqui Que existe aquele atenuante O indivíduo Não tinha a intenção De fazê-lo Mas ele foi levado Por essa influência A cometer esse ato Então ele Pessoalmente Não tinha essa intenção Então já é realmente Um atenuante Mas ele acaba De certa forma Se tornando responsável Pelo fato De permitir Que essa obsessão Acontecesse De acordo Com o seu modo De viver Pela sintonia mental Que ele estabelece Então ele tem ali Uma corresponsabilidade Mas não Uma responsabilidade Direta no ato Depois ele diz ainda Existem suicidas Que se viram Sugestionados A cometerem Um ato terrível Através do sono De cada noite Por uma pressão Obsessora Do seu desafeto Espiritual Desafeto Que poderá ser Também um espírito Encarnado E a qual Não se puderam Furtar Tal o paciente Que recebendo Do seu magnetizador Uma ordem Durante o transe Sonambúlico Cumpre-a Exatamente Dentro do prazo Determinado por este Mesmo quando se passaram Já muitos meses Depois Da experiência Então vimos aqui Através Dessa influência Magnética Dessa Hipnose Que o espírito Sofre Constantemente De levando a esse ato É aquele bombardeio De ideias Dizendo que A vida dele não presta Que ele está sendo Perseguido Ou que ele precisa Terminar com aquele Sofrimento Então vai disseminando Essas ideias Na mente Daquele que será A vítima Até que chega o momento Em que ele comete Esse ato Então existe Então Existe Nessa Essa Relação Entre os espíritos Principalmente Naquele momento Em que O espírito Não se encontra Vigilante No seu dia a dia Acordado Desperto Trabalhando Com as suas atividades Mas durante o sono Naquela visita Silenciosa Então isso acontece Com encarnados E com desencarnados Também como vimos aqui Outros existem Que não querem Absolutamente morrer Não desejam O suicídio Que relutam Mesmo Contra a ideia Porque se veem Atormentados E se aterrorizam Se horrorizam Ao compreender Que algo desconhecido Os arrasta Para o abismo Abismo esse Que temem E ante o qual Se apavoram Então Resistem Tanto quanto Podem Apesar disso Sucumbem Precipitam Se nele Uma vez Que deseducados Da luz Das verdades Eternas Desconhecedores Do verdadeiro Móvel Da vida humana Como da natureza Espiritual Do homem Não logram Forças Nem elementos Com que se libertem Com que se libertem Do jugo mental Terrível E malfazejo Cujo acesso Permitiram Então nós já vimos aqui Uma palavra chave Essa questão Esse tema Essa expressão Do acesso Que permitiram Então A influência Começa Na obsessão Nesse caso Pela sintonia Mental Permitem Isso Por essa Deseducação Como foi colocado Para nós aqui Deseducação moral Deseducação Dessas verdades Do mundo espiritual Bom dia fraterna Eles vêm junto De si Antes de Efetivado o ato Com impressionante Segurança Tais se materializados Fossem diante De seus olhos Corporais Os quadros Mentais Que o obsessor Fornece Através Da telepatia Ou da sugestão Um receptáculo De veneno Ou substância Corrosiva Um revólver Engatilhado Que misteriosa Mão sustém Oferecendo-lo Uma queda De grande altura Onde eles próprios Se veem Despenhando Um veículo Em movimento Sobre o qual Se deverá Arrojar Etc Sofrem assim Por vezes Durante meses Consecutivos Sem ânimo Para confidenciarem Com amigos Uma agonia Moral Extenuante E arrasadora Uma angústia Deprimente Inconsolável Que lhes Agravam Os males Que já Os infelicitavam Angústia Que nenhum Vocábulo Humano Será suficiente Para bem Traduzir Notemos Todavia Que tratamos Tão somente Da obsessão Simples Ou seja Aquela Que é ignorada Por todos Até mesmo Pelo obsediado Da que se Não revela Ostensivamente Objetivando Alteração Das faculdades Mentais Mas que Sutilmente Ocultamente Através De sugestões Lentas Sistemáticas Solapa As forças Morais Da vítima Tornando-a Por assim dizer Incapaz De reações Salvadoras O que ele fala Sobre Obsessão Simples E aqui Já dá pra gente Ter uma ideia Mais clara Sobre a diferença Desses graus De obsessão É que a obsessão Simples Ela acontece Diante a vida Comum Da pessoa Ela não percebe Ela começa a desenvolver Algumas tendências Algumas tendências Tem ali algumas sugestões Que vai absorvendo As pessoas Que estão próximas Não percebem A alteração De humor Ou alteração De comportamento Nada muito grave Esse é a obsessão Simples No caso Da subjugação Que é um grau Mais profundo Desse Desse tipo De obsessão A pessoa já começa A entrar Num estado Patológico Uma depressão Profunda Um estado De apatia Um desequilíbrio Emocional E aí então Já começa a detectar Nesse caso Uma alteração Já clara No comportamento Da pessoa E aí então Tendo a sugestão Daqueles que estão Próximos De frequentar Ou de visitar Um médico Pra poder fazer Uma consulta Um psiquiatra Eventualmente Ou então Pra aqueles que tem Ali uma aproximação Com determinadas Filosofias religiosas Pra frequentar Aquela instituição Pra pedir ajuda No caso Se for espírita Já fala Pra tomar um passe Pra fazer Uma desobsessão Então já é algo Mais claro Pra se identificar No caso Da obsessão Simples Ela acontece De um modo Absolutamente natural No nosso dia a dia Causam intrigas Causam discussões Desequilíbrios De várias ordens E tudo mais Como se isso Fizesse parte Do dia a dia Da pessoa Que ela está Sofrendo Passando por Essa angústia Sem detectar A causa Então é aí Que nós vemos A diferença Entre uma obsessão Simples Por isso o nome Obsessão Simples E uma subjugação Onde o indivíduo Se encontra subjugado Nos seus desejos Nas suas motivações À vontade Do obsessor E o terceiro caso Que é a fascinação É mais aquela ilusão É detectada exatamente Pela forma Pela forma É É É Intensa Que o obsidiado É Se comporta Acreditando Que aquela fonte De informação De orientação Do mundo espiritual É a sua única Melhor fonte Mesmo que diante Da realidade Ele se mostre Cheio de contradições Cheio de equívocos Então nesse caso É a fascinação Seria na verdade A gente poderia trocar Fascinação Que é um indivíduo fascinado Seria assim Uma grande ilusão Ele se ilude A partir de uma ideia De uma outra verdade Essa é a fascinação A fraterna colocou O hospício É um lugar Onde o que mais O que mais tem São subjugados É O Doutor Desenho de Menezes Fraterna Bom dia Zé Ali por volta De 1920 1930 Mais ou menos Ele escreveu um livro Quando ele estava encarnado Chamado A loucura Sob novo prisma A partir daquele livro Nós tivemos outros livros Também escritos Por Estudiosos Espíritas E tudo mais Começaram a fazer uma relação Entre as doenças mentais E a obsessão E ali a gente vê E ali a gente vê que Sim Há casos em que o indivíduo Apresenta Suas próprias Seus próprios Desequilíbrios Sejam eles provocados Por questões físicas Por questões Morais Que ele mesmo Traz E tudo mais Mas aí então Nesses livros Nessas pesquisas Começam então A acrescentar Esse novo alimento Esse novo ingrediente Que é exatamente A obsessão E aí ele mostra Que realmente Nesses ambientes De saúde mental Onde encontramos ali Aqueles indivíduos Diagnosticados Por loucura Por esquizofrenia Por depressões E tudo mais São pessoas que muitas vezes Sofrem processos obsessivos Então hoje Como eu falei pra vocês Inclusive por isso Que dentro da doutrina espírita Dentro do meio espírita Nós temos ali As associações de classe Quando encontramos Por exemplo Associação médico espírita Em que os primeiros médicos Que começaram a formar Essa instituição Eram médicos Que tratavam de saúde mental Você não via um ortopedista Por exemplo Naquela época Sendo um membro da associação Um clínico geral Uma ginecologista Um dermatologista A maioria Era de psiquiatra Exatamente porque Estudavam a loucura Nesse caso Estudavam a loucura Vinculada com Esse processo de obsessão Então esse foi o ponto Principal Em que a medicina Terrena Começou a se preocupar Com as questões espirituais Analisar principalmente Essa área da saúde Mental A Angelina colocou Na sequência A fascinação Vem após A subjugação Não é uma escala Gradativa Uma escala gradativa Angelina Que você vai dizendo Que ele começa Num processo Passa pelo outro Depois passa pelo outro O que nós temos assim Que da obsessão simples Ela chega até A subjugação Mas no caso Da fascinação Ela tem ali Uma característica Diferente Porque ela não Deixa o indivíduo doente Ela deixa o indivíduo Iludido Geralmente Você faz com que Esse indivíduo Esse indivíduo Se iluda Dentro daquela área De conhecimento Que ele tem Ele pode ser um profissional Que se acha Aquele profissional Infalível Ele pode ser um religioso Ele pode ser um Sei lá Qualquer coisa Que ele tenha Domínio intelectual Ele acaba sendo Então fascinado Para que ele utilize Aquele conhecimento Para aproveito próprio A princípio Para que ele possa Se sentir muito bem E tudo mais Mas que na verdade Ele está provocando Num ambiente onde ele se encontra Uma grande perturbação Pelo seu comportamento Pelas ideias Que ele transmite Então O indivíduo Que passa por uma obsessão No caso de um obsessor Que quer destruir uma pessoa Ele não precisa convencê-lo A passar pela fascinação O ódio que o espírito tem Nós já chegamos a tratar desse assunto Várias vezes O espírito que tem o ódio Se ele pudesse Se ele tivesse a capacidade Ele faria tudo para subjugar E destruir aquela pessoa Ele não pensaria em ir lá Durante o sono Levar uma ideia Passando por aquela obsessão simples Ele já vai direto naquilo Que ele pode fazer de pior Só que as coisas não acontecem assim O processo de obsessão É um processo que vai se agravando Com o passar do tempo Até que a própria vítima Vá assimilando essa nova ideia Vá mudando o seu comportamento E tudo mais Então é algo que demora muito tempo Algumas vezes demoram meses Demoram anos até Para que o indivíduo ceda Ao assédio daquele espírito Então nós colocamos assim Que na sequência Você pode colocar que Geralmente começa Numa obsessão simples E vai depois Para uma subjulgação Para outros casos Nós temos ali Principalmente médiums Que sofrem a fascinação Que é aquele super médium Ou médium infalível Aquele dirigente infalível Aquele palestrante Que sabe tudo E ele vai então Criando aquela situação Que as pessoas vão começando A ficar chocadas Com o comportamento E com as ideias Que ele acaba disseminando Então lembremos que Da obsessão simples Nós podemos chegar Na subjulgação Agora nós temos Uma ramificação Que passa pela fascinação Que pode ser Um desenvolvimento Da obsessão simples Começa a sediar o médium Começa a inserir ideias De supervalorização E ele acaba entrando Na fascinação Então lembremos assim Que sim Começa uma obsessão simples Mas você pode depois Desmembrar Para dois caminhos diferentes Dependendo do objetivo Que o espírito tem Que o obsessor Nesse caso tem Vamos lá Paramos aqui Pouco a pouco Sob pressão Sob tão doente A pressão magnética Uma tristeza suprema E avassalador Desânimo Comprometem As energias Do assediado Aterrador Alarme Desorientam Todos os fatos Da vida Mesmo os mais vulgares Se apresentam Ao raciocínio Contaminados Pela infiltração Obsessora Dramáticos Maus Irremediáveis Esquece Esquece-se Isso geralmente Isso geralmente acontece Por uma fraqueza moral E por uma falta de espiritualização Do indivíduo Do indivíduo Como é colocado aqui Esquece-se ele de tudo Até mesmo Do seu criador Ao qual em verdade Jamais considerou Mas em cujo amor Encontraria proteção E forças Para resistir Então essa falta de fé Essa falta de espiritualização A fraqueza moral Que o indivíduo apresenta Tudo isso São ingredientes Que facilitam O desenvolvimento Desse processo obsessivo Aquele indivíduo Que tem valores Aquele indivíduo Que é espiritualizado Que tem uma relação Mais próxima Mais íntima Mais sadia Com o plano espiritual Esse tem forças Para resistir A esses sentimentos negativos Porque no momento Em que ele começa A sentir Esses sintomas Ele já começa A buscar forças Pedindo ajuda Ainda que inconscientemente Ele pode não estar ali Atento ao processo obsessivo Mas quando ele começa A sentir aquele desânimo Sentir que as coisas Não estão certas Ele começa a fortalecer A sua fé E aí então nesse caso Ele busca a proteção Sem saber por que Qual é a causa Exatamente Desse sentimento Desse estado moral Em que ele se encontra Mas ele vai buscar Então essas forças Para aquele que tem Um esclarecimento Fica muito mais fácil ainda Mas de um modo geral Principalmente pelo modo Como se vivem Como vivem As religiões hoje Que as pessoas Vivem suas religiões Tem ali uma participação Física Mas não um comportamento Espiritualizado Tem ali uma vivência Superficial Desses valores religiosos Isso é uma facilidade Que os obsessores Encontram Porque deixa a pessoa Completamente vulnerável Moralmente Para esse tipo de assédio O Tic Tac lembrou Que é importante também Sabemos sobre as causas Da obsessão Causas atuais e anteriores Que é o próprio histórico Que a gente está vendo Como nós vimos assim Nós temos ali Desde aqueles inimigos diretos Nós tratamos desse ponto No capítulo anterior Aqueles inimigos diretos Do passado Como temos ali Aqueles que Simplesmente por uma questão De antipatia Acabam então Criando essa perseguição Então Todas essas causas Tem ali por um vínculo negativo Que se estabelece E continua E somente Um indivíduo Nesse caso E somente Se preocupa Com o meio Pelo qual Se furtará Aos males Que o afligem Então Sucumbe Sem apelação Curva-se A vontade Que conseguiu Dominar a sua vontade Deixa eu ver aqui Então Sucumbe Sem apelação Curva-se A vontade Que conseguiu Dominar a sua vontade Servindo-se Da sua fraqueza De homem Despreocupado Das razões Da vida Aqui com letra Maiúscula E ignorante De si mesmo Que da existência Só conheceu Muitas vezes A aceição Meramente animal Então é aquela Despreocupação Com as questões Espirituais Ele vive a sua vida Ele está ali Desesperado Para poder Conquistar Ter seu sucesso Material Viver a sua vida Afetiva Viver os prazeres Da vida Terrena E tudo mais Sem as preocupações Desses valores Superiores Então é exatamente Nessas questões Nesses pontos Que encontramos Então Ali a vulnerabilidade Desses indivíduos Não no caso As nossas Próprias Vulnerabilidades Daí se concluirá Então Da necessidade De os homens Procurarem Conhecer a si mesmos Isto é Que possuem Nos recessos Da personalidade Um sexto sentido Um dom natural Capaz de permitir Tais desastres Se se conservarem Ignorados E se eles Próprios Os seus portadores Preferirem Viver alheios As causas Sérias E elevadas Que lhe permitiram A harmonização Com estados Psíquicos Superiores Que de tudo isso Os Exeniriam Uma vez Que o obsediado Possuirá Forçosamente Para que se torne Obsediado Os ditos Dons mediúnicos Tal como Toda a humanidade Os possui Aqui a gente Lembra ali Do capítulo 14 Lá do livro Dos médiums Falando sobre Médiums Quando Kardec Coloca Que todos nós Somos médiums Num grau maior Ou num grau menor E que para fins De estudo Ele diz assim Que Considera-se Então a mediunidade Ostensiva Então ele diz Que raros São aqueles Que não possuem Esses resquícios Da mediunidade Então aqui Nesse caso Como foi colocado Para nós Que aqueles Que possuem Essa mediunidade Mesmo que não Seja ostensiva Mas que permita Essa influência Esses então São aqueles Que se tornam Obsediados São aqueles Que são capazes De assimilar Essas ideias Assimilar Esses sentimentos Médiums Que são sensitivos Que acabam Absorvendo Aquele conteúdo Moral Oferecido Pelo obsessor Ou até mesmo Imposto Pelo obsessor Mas a sua Faculdade mediúnica Permite que essa Absorção Seja muito Mais profunda Ora O suicídio Assim efetuado Tornou-se Antes Num assassínio Gravíssimo Contornado De agravantes Cometido Pelo obsessor Que responderá Pela crueldade Exercida Perante a justiça Do Criador Supremo Então nós vimos Que No suicídio Nós temos Aquele Que pela própria Vontade Do indivíduo E temos Aquele Provocado Por um Obsessor Que é esse Caso Que nós estamos Estudando agora Que temos O atenuante Que é exatamente A não intenção Do suicídio É de cometer Esse ato Mas ele acaba Sendo induzido Seja pelas Imagens Que são Projetadas Na sua mente Seja pelas Ideias Que são Disseminadas Na sua mente Também Então tudo isso Faz com que ele Seja elevado A esse ato E aí então Consideramos Que seria Muito mais Um assassínio Do que o ato Suicida Propriamente dito Quanto ao Obsediado Sua responsabilidade Certamente Foi profunda Em razão De haver Permitido Acesso As arremetidas Inferiores Por se Conservar Igualmente Inferior Não desejando O próprio Progresso Com a renovação Dos próprios Valores Morais A procura Do ser Espiritual E divino Existente Em si Não tentando Reações De desordem De ordem Moral E mental Para dignamente Se equilibrar Nos deveres Impostos Pela existência Responderá Portanto Pela fraqueza E a descrença Que testemunhou Enfrentando Após o suicídio Momentos Críticos Decepcionantes Da vida Do além E retornando A terra Para em existência Nova Terminará Que fora Interrompida Pela fragilidade Demonstrada Ao entregar-se As mãos Do algoz Sem tentar Defender-se Com as devidas Diligências Ou reações Então temos ali A corresponsabilidade Do suicida Que embora Ele não tivesse O ato A sua vida Seja a vida Desregrada Seja uma vida Não muito Atenta Seja uma vida Imprevidente Uma vida Viciosa Materialista E tudo mais Essa escolha Que ele fez Foi que permitiu Que o assédio Acontecesse Foi que permitiu Que houvesse Então essa afinidade De ideias Essa afinidade De tendências Então ele tem ali Corresponsabilidade Então ele não vai Responder Pelo desejo Do suicídio Em si Mas vai responder Pela oportunidade Que ele deu Do espírito Induzi-lo Ao suicídio E aí então Depois ele vai No mundo espiritual Responder Por essa escolha Que ele fez De não se transformar De não se reformar De não se espiritualizar E depois Em existência futura Ele vai Sofrer as consequências Mais uma vez Considerando então Esses atenuantes Que são exatamente Essas situações Que diminuem O peso Da sua culpa Então esses São os atenuantes Passando aqui agora Para o capítulo 7 Mais uma vez Nós vimos aqui Que foi mais Outro parêntese Aberto Por Dr. Bezerra No capítulo 5 E capítulo 6 Nesses dois capítulos Nós tivemos ali Uma pequena aula Uma aula teórica Sobre a questão Das obsessões E sobre a questão Do suicídio Das responsabilidades Mas focando Principalmente Na Na responsabilidade Do obsessor Que pratica Nesse caso Quase que um Um assassinato Contra aquele Que é a sua vítima Vamos então aqui Retornar a nossa história Capítulo 7 A ação de Roberto Para retirar os dois suicidas Pai e filha Do teatro Dos acontecimentos Ou seja Do seu próprio lar Destacou-se Pela suavidade Da prática E espírito De piedade Não ignorava ele Que em torno De uma individualidade Impenitente Desencarnado Ou não Volteiam Entidades Viciosas E perturbadoras Mas que também Se encontram Influenciações E sinceras Prontas a intervir E beneficiando Aquele que lhe foi caro Desde que o momento Se lhes torne propício Apelou portanto Para o auxílio Do espírito Já esclarecido Da genitora Do suicida Dela solicitando Concurso valioso Para a missão De fraternidade Que se impusera A par de outras Entidades Votadas Permanentemente Ao gênero De serviço Por sua vez Peri reunia Seus milicianos Árabes Pois os desencarnados Também podem Organizar milícias Para os serviços Do bem Se lhes aprové Com eles Cercando a residência Em questão Como fariam Autoridades Terrestres Afim de evitarem Quaisquer Sortidas Desagradáveis Por parte Dos obsessores Que poderiam Querer evitar A partida De suas vítimas Dada a hipótese De poderem perceber A movimentação Que se seguiria Vimos aqui Assim Vimos então A atuação Aqui dos dois Responsáveis Por esse processo Vamos dizer assim De libertação Desses espíritos Dos seus obsessores Primeiro Pai e filha Que estavam ali Presentes Provocando uma Influência negativa Foram convencidas Então Pela mãe Do Leonel E aí Então Através Da conversa Através Do convencimento Aceitaram Então Se afastar Daquele ambiente E depois A ação De Peri Junto a Esses milicianos Protegendo Esse ambiente Enquanto Esse Diálogo Acontecia Porque é claro Quando vemos ali Alguém querendo ajudar É natural Que causemos Então Aquela perturbação Para que a ajuda Não chegue Para que a ajuda Não chegue E aí então Esses Protetores Esses espíritos Protetores Estavam ali Próximos Para proteger Aquele ambiente Proteger aquelas pessoas E depois Permitir que a assistência Fosse prestada Então tivemos ali A ação direta Daqueles que Dariam assistência E a ação indireta Daqueles que Protegiam Esse trabalho Então vemos aqui Esses dois grupos Atuando Tic Tac Colocou Será que os ladões Assassinos Estão agindo Como médiuns Uma vez que Todos são médiuns Nós tivemos Uma passagem Interessante O Tic Tac No programa Pinga Fogo De 1971 No primeiro programa Que Chico Xavier Participou Se não me engano Foi em 71 Quando falavam Sobre A influência Dos espíritos O Chico O Chico foi entrevistado Naquela época E aí então Uma pessoa Que não era Espírita Mas questionava Exatamente sobre Essa ideia Da mediunidade Dele E tudo mais E ele chegou A falar assim Dos grandes gênios Da humanidade Dos filósofos Dos pensadores Dos artistas E aí então O Chico colocava assim Será que esses mesmos Indivíduos Também não eram médiuns Aí chegou até Provocar aquele riso No auditório E tudo mais Porque mostra Realmente Naquela questão 459 Do livro Dos espíritos Que fala Que os espíritos Nos influenciam Muito mais Do que nós imaginamos De sorte Que são eles Que nos conduzem Então nesse caso Como nós temos Companhia O tempo todo Sim A possibilidade Dessas influências Existirem São São possibilidades Grandes Mas ao mesmo tempo Nós não podemos Imaginar Que todo o mal Que é provocado Nos assassínios Nos roubos Nas situações Contra a nossa lei Que provocam Sofrimento De alguma forma É de inteira Responsabilidade Dos espíritos Porque a gente Lembra que os espíritos Nos estimulam Nos incentivam Nas nossas tendências Então muitas situações Que acontecem Acontecem Motivadas pelo Livre-arbítrio Daquelas pessoas Então se houve Um roubo Se houve um assassinato Provocado por uma Influência Dos espíritos Ali nós caracterizamos Então a obsessão Em que o O agente O agente terreno Daquele crime Foi o encarnado Que sofreu Essa influência Então ele tem A corresponsabilidade Mas ele foi induzido A isso Mas nesse caso Nós temos que lembrar Também das próprias Tendências dos indivíduos E também do Livre-arbítrio Em que eles optam Em praticar aquele crime Então nesse caso Nós temos ali Um auxílio Do mundo espiritual Para poder Fazer com que Aquilo Aconteça com muito Mais ânimo Vamos dizer assim Mas um indivíduo Que usa drogas Que pratica um crime Sei lá Uma agressão Que aconteça Num lar Num ambiente Qualquer É a tendência Se nós imaginarmos Uma situação Que acontece Com frequência Lamentavelmente Que nós vemos na mídia Quando temos ali Um clássico de futebol E aí então Nós temos as torcidas Que acabam se juntando E depois ali Envolvendo aquela briga toda Temos espíritos Ali envolvidos Não tenhamos dúvida disso Mas aqueles indivíduos Que foram pra lá Foram como vítimas Da situação Também não Foram com a intenção De provocar Aquele tumulto todo Então nós temos que diferenciar Quando é uma ação De um assédio Que o indivíduo sofre Por um processo obsessivo Ele pratica aquele crime Aí nós temos um atenuante Mas também temos um agravante Quando o próprio indivíduo Quer se envolver Naquela situação Aí ele pela própria sintonia Atrai a influência Dos espíritos Pra poder agravar Aquele quadro Que ele está Em que ele se faz presente Já ouvi em centro espírita Dizerem coisas como As profissões São mediunidade Deixa eu ver assim Ah sim Sem dúvida A gente tem que lembrar Sempre considerar o indivíduo Como agente principal Tudo começa nele E a partir dele Então nós temos A participação dos espíritos Os espíritos Lembrando Eles nunca nos estimulam A fazer algo Que nós não queremos Que nós não temos tendência Para fazer Sempre estimulam Sempre incentivam Aquilo que nós já trazemos Em nós Seja aquilo de positivo Seja de negativo Um espírito Benfeitor Nunca vai conseguir Fazer com que Um indivíduo Que é mau Faça o bem Se ele não quiser fazer Ele vai tentar Encontrar Lá nas profundezas Da mente dele Nas relações Que ele tem Alguma coisa Que possa acender Essa luz da bondade Mas ele jamais Vai transformar Um indivíduo Aquele cidadão Num indivíduo bom A mesma coisa Acontece com relação Os espíritos inferiores O Chico poderia estar Concorrendo com O bandido da luz vermelha Pelo menos perante Pois é Em termos assim De interpretação A Angelina colocou Qual a obsessão Que requer um tratamento Mais demorado Subjugação Ou afacinação Segundo É colocado Pelos Estudiosos Da mediunidade E a própria Dona Ivone Trouxe isso pra nós também A fascinação é mais difícil Porque você tem A subjugação O indivíduo não quer Sofrer aquilo Mas ele não tem Forças pra resistir A partir do momento Em que você Oferece ajuda Conduz aquele indivíduo Pra um tratamento Ele começa a se recuperar Você afasta então As causas da obsessão No caso O próprio obsessor Você lhe promove Uma reorganização física E emocional Psicológica E depois ele começa A retomar a sua vida No caso da fascinação O médium fascinado Ele quer ficar fascinado Ele quer continuar Tendo aquela companhia Ele quer continuar Vivendo daquela forma Uma fascinação Por exemplo Que nós encontramos Fácil no nosso meio E não necessariamente No meio religioso Ou no meio filosófico Espiritual Nós temos um indivíduo Que por exemplo Tem uma fascinação Por dinheiro Ele vive em função Do dinheiro O negócio dele É ganhar dinheiro Quanto mais ele ganha Mais ele quer Quanto mais ele tem Mais ele precisa Quanto mais ele Ele sente falta Mais ele se desdobra Então nós temos ali Ele sacrifica a família Sacrifica a vida pessoal Tudo em nome do dinheiro Isso é uma fascinação E você vai dizer E você vai dizer para ele A senhora Esqueça essa coisa do dinheiro Esse dinheiro não vale nada Ele fala Mas eu quero Por exemplo Fraterna A fascinação Você pode ser fascinado Pelo poder Fascinado pela beleza Fascinado pela influência Fascinado pela fama O indivíduo quer aquilo Ele sente necessidade daquilo No caso da subjulgação Então ele é um doente O doente precisa de ajuda Quando ele recebe O fascinado Mesmo sendo esse doente Espiritual E psicológico Mesmo que você ofereça Ele não vai aceitar Porque para ele Aquilo está bom E quanto mais melhor Então o fascinado Segundo é colocado para nós É aquele que tem mais dificuldade De ser tratado O Zé lembrou Aqui na fascinação Conta com a vaidade Exatamente Você mexe com a vaidade Com o orgulho Com todas as sensações E que indivíduo vai querer Abrir mão disso Se para ele está bom Só que chega uma hora Que ele começa depois A entrar no fundo do poço Quando ele começa a perder As pessoas que estão próximas Quando ele começa a comprometer A sua vida social A sua vida emocional O seu estado emocional Aí então ele pode reconhecer Que precisa de ajuda Quando ele é convencido Por outras pessoas Que também precisa desse recurso Mas aí depois De ele ter absorvido Todos aqueles prazeres Que a condição dele Acabou oferecendo O Ligerinho colocou A fascinação pela fama Está demais É o que mais acontece Todo mundo quer isso A mídia do jeito que está A sociedade do jeito que está É tão fácil A gente cair nessa situação Ligerinho Basta você criar Uma pequena situação Em que você recebe Os aplausos Em que você Fica ali sob os holofotes Porque já é o suficiente Para você pegar gosto Por aquilo É por isso que nós colocamos Todos aqueles critérios Que dificultam a nossa vida Aqui no mundo material Como por exemplo A inteligência Um indivíduo muito inteligente Acaba sendo fascinado Pelo conhecimento Pela posição em que ele se encontra Pelo saber Então você tem Fama Dinheiro Beleza Poder E intelecto Esses cinco ingredientes São ali os mais fáceis De derrubar o indivíduo E são também portas abertas Para todo o processo De obsessão Que vai cair Nesse processo De fascinação A generalização Parece uma excelente Ferramenta De ataque Nas mãos dos inimigos Do espiritismo É o que a gente tem ali Nos tempos atuais Tudo é visto De um modo Muito superficial E é exatamente Essa superficialidade Que faz com que Tudo seja generalizado E sem Os devidos critérios De avaliação De análise E tudo mais Vamos lá Então vemos aqui A proteção Do espírito Peri E o trabalho De esclarecimento Prestado pelo espírito Roberto E também pela mãe Do Leonel Para se afastarem Ali Dois espíritos suicidas Se afastarem Da família O móvel Do suicídio De Leonel Criado Como sabemos Sob pressão De inimigos invisíveis Fora o terror A uma inevitável Ordem de prisão Ao cárcere Humilhante E degradante Que lhe escancarava Possibilidades irreprimíveis Curvando-se Aquelas influências Envolvera-se ele Em complexos Irremediáveis No seio Da firma comercial A que emprestava Os próprios Labores profissionais Como guarda-livros E caixa Interino Que era a mesma coisa Cargos estes Da mais alta importância No comércio A que outrora Somente se confiavam A pessoas De reputação Inatacável E íntima Confiança Da firma Que as admitia Ou seja Nos tempos atuais Nós temos ali O contador O tesoureiro É o pessoal Que mexe com o dinheiro Na empresa E nesse caso O Leonel Então prestando Esse tipo de serviço Acabava ali Tendo Desvios de recurso Alguma coisa assim E foi colocado Na mente dele Que ele seja preso Humilhado Já seria o suficiente Para que ele Tentasse a fuga Para evitar essa humilhação Através do suicídio Mas para que o leitor Leigo dos conhecimentos Em torno das infiltrações Obsessoras Que podem envolver A personalidade Possa ajuizar Dos seus sintomas E a tempo Procurar recursos Na ciência psíquica Para debelar O terrível mal Com os corretivos Fornecidos Pela mesma ciência Entendemos Dever explicar Algo que se passa Com aquela personagem Da nossa história Então vamos conhecer Um pouquinho Sobre Leonel O que foi Que o levou Ao suicídio Porque ele era Uma vítima Fácil desse assédio Bom dia Pejo As anormalidades Frequentava E repelindo Conselhos e advertências Que visavam A orientá-la Para bons princípios Demorar a instruir-se Nas escolas Onde tentava O curso primário Queixando-se De constantes depressões E frequentemente Tornando-se Presa De violentas Dores de cabeça Que o arrastavam A crises De desesperos Impróprias Para uma criança Dificilmente Concordava Em ingerir As drogas Receitadas Pelo médico Da família O qual Se abalava Às vezes Altas horas Da noite Solicitando Por alguém Da família Que o procurava Cheio de aflição Em presença Deste Negava-se A deixar-se A escultar Embora sofresse E colérico E vermelho Como se uma apoplexia Estivesse iminente Ou seja Um derrame Tivesse para acontecer Tal ali A sua A pressão Como estava Os olhos Injetados De sangue Pela violência Das dores de cabeça Que sofria Não só Entrava A insultar O médico Expulsando-o De casa Como se metia Debaixo das camas Dos sofás E das mesas Desfeito Em choro Histérico Ou preso De gargalhadas Suspeitas E tanta força Empregava Contra citados Móveis Debaixo dos quais Se metia Que os levantava Às costas E virava-os Não raro De pernas Para o ar Escandalizando Os familiares E também O médico Que habitualmente Aconselhava A seus pais Doses De chiladas Alternadas Com a medicamentação Que ele próprio Receitada É por ele próprio Receitada Pois que em tudo aquilo No seu modo de entender Existia também Alta porcentagem De má educação E rebeldia Que Estavam a requisitar Severa e imediata Correção De outras vezes Verdadeiramente Possesso Pelas entidades Trevosas Do invisível Quebrava Os consolos E aparadores De sua mãe E as porcelanas Existentes No armário Onde se Guardava A louça Da casa Quebrava Espelhos Vidraças E tais eram Os desatinos Que sobrevinham Dentro do lar Daí derivados Que desesperados Seu pai saia Para a rua Às vezes À horas Adiantadas Da noite Receoso De esbordoá-lo E matá-lo Sob a cólera Porque se sentia Invadir Enquanto sua mãe Caía com ataques Nervosos De suma gravidade Após o que Ele próprio Caía em prostração Surpreendente Abatido E sonolento Para avançar Pela noite Adentro Presa De pesadelos Terríveis Durante os quais Se sentia Envolvido Envolvido Em chamas No centro De uma fogueira Imensa Ou encarcerado Em prisões Infectas Torturado Por azorrares Azorragues E mil outras impressões Que a custo Se dissipavam Então nós vimos aqui Uma pequena descrição Do seu estado mental Desde a infância E isso mostra Para nós Como já comentamos Que a obsessão Ela começa Nos primeiros dias De vida do espírito Basta simplesmente Que ele comece A ter condições De manifestar Qualquer inteligência Qualquer sentimento Já é o suficiente Para que ele comece A sofrer Esses assédios Então temos Crianças Que são irritadiças Crianças deprimidas Crianças Que passam Por doenças Dores de cabeça Por exemplo Como foram colocados Foi colocado Para nós O Dr. Bezerra Lembrou acima Ali no capítulo 5 Falando de indivíduos Que nascem Sem falar E sem ouvir Não por uma doença física Mas também Por um processo obsessivo Então começa Desde pequeno E afeta Toda a família Também Não é somente O indivíduo E nesse caso Do espírito obsessor Queria fazer com que Ele e toda a família Sofressem E sofressem Não obstante Atingindo a puberdade Tais anomalias Arrefeceram De intensidade Ofereceram Esperanças De cura Um hábil Tratamento psíquico Tralheia Então Modificações Gerais Traçando Por ventura Trajetória Nova Em seu destino Mas infelizmente Para todos Seus pais E sua família Atidos A indiferença Dos assuntos Espirituais Conservando-se Pouco menos Que materialistas Não cogitaram De coisa alguma Racional A seu favor Sua mãe Doente Afetada De ambos Os pulmões Definhava lentamente Mas ainda assim Encaminhara-o A religião Confessando Ao vigário Da paróquia Onde residiam As intraduzíveis Diabruras Do filho Paciente E bom O sacerdote Tentou aconselhá-lo Afetuosamente Atraindo-o Para o catecismo E lecionando-lhes Normas De boa conduta Moral e social E de respeito A Deus Mas Leonel Opunha-se Ao ensino Manifestando Tal horror As coisas Da igreja E tanta Aversão Ao sacerdote Que desanimado Declarou Aquela Sofredora Mãe Que seu filho Era uma criança Incorrigível De má índole E que somente A lei do criador Teria bastante Sabedoria Para chamá-lo Ao dever Então aqui Vimos Essa também Recusa Do auxílio Que ele poderia receber A Artejo colocou Só como expiação Nesse caso A obsessão Ela acontece Sim Como expiação Também Como resultado Do passado Mas ela Vem também Como uma consequência Da prova A prova Da mediunidade Que o indivíduo tem Ele acaba Se submetendo A um exercício Moral Que se ele Não realizar Ele vem Como consequência Como efeito Colateral A própria expiação Então a gente tem A expiação A obsessão Como sendo ali Uma ação direta Do seu passado E uma secundária De acudir Devido a sua Condição moral Então nesse caso Tanto num caso Como outro A obsessão Pode surgir Como uma prova Ou como uma expiação Não a prova Da obsessão em si Mas a prova Da mediunidade E a prova Moral Que ele está Submetendo Que vem como consequência Então a obsessão Aos 15 anos Aos 15 anos Morreu-lhe o pai Após breve Enfermidade Deixando-o Em completa liberdade Aos 17 As antigas crises Desapareceram Mas hábitos novos Sucederam aos antigos Porventura Ainda mais Beninhos Perigosos Toda e qualquer Soma financeira Que lhe caísse Sob os olhos Era desviada Para o jogo E trato Com mulheres Desonestas Vários empregos Em casas comerciais Foram tantos Outros vexames Que pungiam O coração De sua mãe Que por várias Vezes Ouviu De empregadores Do filho Queixas acerbas Da sua conduta E até insultos Ao ser ele Despedido Em face Do mau procedimento Para com seus chefes Finalmente Com muito esforço E sob vigilância Do padrinho Que lhe substituíra Até certo ponto O pai Conseguiu Findar o curso De ciências comerciais Que desde muito Tentava E tornou-se Guarda-livros Título equivalente Ao que hoje Se denomina Perito contador Por esse tempo O jogo Absorvia-o E ele se endividava Causando sobressaltos A sua mãe Que temia Vê-lo irremediavelmente Desacreditado As voltas Com a polícia Mesmo assim Porém Apesar de encontrar-se Sofrivelmente colocado E contando Apenas 22 anos de idade Casou-se Por quanto a família Entendera Tornar-se o casamento Seguro corretivo Para tantos desatinos Não foi Entretanto Mal esposo Se considerarmos Que não maltratava Fisicamente a mulher Sendo até amável No trato para com ela Mas também Não se poderia Considerá-lo bom Visto que jamais Se preocupou Em proporcionar Conforto à família Mantendo-a sempre Em acentuada Pobreza Por quanto Seus desacertos Fora do lar Absorviam parte Dos recursos Obtidos do trabalho Cotidiano Sua existência Assim Após o casamento Continuou Caracterizando-se Pelos desacertos Que prosseguiam Num crescendo Angustiador A despeito Da paciência Da esposa Do seu desvelo Pelo lar Ali não havia paz Nem esperança Nem confiança No destino Porque Leonel Passava noites Consecutivas À mesa do jogo Ou locupletando-se Em ceias Orgíacas Com amigos Suspeitos Os filhos Se sucediam E ao atingirem A segunda infância Disseiam viver Assustadiços Atemorizados Sem saberem Por que razão Eram feios Nervosos Enfermiços Dentre tantos Destacando-se A filha primogênita Cujo nome Alcina Disseia O próprio escárnio Em face Do seu aspecto Visivelmente masculino Não obstante Tratar-se De pessoa Raquítica Feia Trazendo afeições Anormais Inteiramente Desgraciosa Exibia também Um defeito físico Pois Cocheava Sensivelmente Da perna esquerda Nesse lar Altercações Choros Dificuldades Financeiras Falta de crença Em Deus E de qualquer religião Era o que Ressaltava De início A observação De qualquer visitante Ou amigo A noite Sucediam-se Entre os filhos Pesadelos E crises Idênticas Aos que O próprio Leonel Apresentara Na infância O que O levar A dizer Sem preocupações Trata-se De atavismo Eu fui assim Durante a infância Ou seja Aquela coisa Aquela herança Genética Ou vamos dizer assim Uma herança Psicológica Que acabaram Herdando do pai Após a morte De sua mãe Todavia Breve Interregno Sucedeu-se Nos destinos De Leonel Disse-a que o choque Por haver perdido Tão excelente amiga Chamara-o a razão Surgeu em seu caminho Em seguida Oportunidade Feliz De uma boa Colocação Numa fábrica De tecidos Da qual Passou a ser O chefe Dos escritórios Ou antes O guarda-livros Responsável Responsável Por todo O movimento Financeiro Mais uma vez Nesse guarda-livros Era o tesoureiro Da empresa Quatro anos Decorreram Sem anormalidades A proteção Invisível Do alto Generosamente Colocou ao seu alcance Nova oportunidade Salvadora Aproveitando O período Sereno Que sobreviera Em torno dele Dois companheiros De trabalho Espiritistas Convictos E cultos Homens honestos Bem inspirados Pelas forças Invisíveis Do bem Tentaram Despertá-lo Para a crença Em Deus E o cultivo Das forças Ou dons espirituais Deram-lhe a ler Livros doutrinários E científicos Falaram-lhe Da Excessitude Da doutrina Que professavam A qual A eles próprios Levantara Do ostracismo Estéreo Para o plano Harmonioso Do dever Cumprido E da consciência Tranquila Lembrando Que a gente Fala Aqui Da De 1930 1920 1930 Que é quando Essa história Se desenrolou Então Esses livros Que eram trazidos Aqui Livros científicos Livros doutrinários Falamos aqui De livros De Leão Deni Livros de Kardec De Gabriel Delany De De Cesar Ilombroso De William Crookes Todos esses livros Que naquela época Eram livros Muito atuais Hoje nós estudamos Como livros históricos Que trazem para nós Informações Que infelizmente São bastante distantes Do nosso dia a dia Do nosso presente Final do século XIX Começou do século XX Mas para ele Eram livros fresquinhos Para a gente ter uma ideia Fazendo uma comparação Eram livros muito mais atuais Do que Nosso Lar Por exemplo Na atualidade Nosso Lar Ele foi publicado Na década de 1940 Já temos aí Mais de 70 anos De publicação Daqueles livros Para ele Naquela época Era um livro Que tinha 50 anos 40 anos Coisa fresquinha Tinha quase acabado De sair Disseram-lhe Aqueles amigos Da sua suave Afeição amorosa E recomendava O julgo benéfico Da compaixão Pelos oprimidos E sofridores Em geral Ou seja Falar para ele Sobre caridade Para ele praticar caridade Ser caridoso Com as pessoas Mas Leonel Rejeitou os amorosos convites Ridicularizou o evangelho Que ele não estava A altura de assimilar Gozou Com Xistes ofensivos Da filosofia Que não pôde entender E depreciou a ciência Para terminar Evitando o prosseguimento Das relações de amizade Com os dois companheiros Com os dois companheiros Que ali nada mais Representavam Se não instrumentos Da assistência piedosa Do invisível Que tentava Estender-lhe Mão salvadora A beira de um abismo Que o seu livre-arbítrio Tornava Eminente Mas inevitável Pelo bom senso E a continência Nas expansões Das próprias paixões Vagara Porém O cargo De tesoureiro Caixa da empresa Em apreço Porque houvesse Cativado a confiança Dos diretores Da mesma Com a habilidade Profissional De que dera Sobejas Provas Confiaram-lhe Inteiramente O cargo máximo Da grande instituição Comercial Os primeiros meses Deslizaram Normalmente Mas de súbito Leonel Entra A sonhar Com grandes quantias Em seu poder Oriundas do jogo Sente-se rico Em pesadelos Agradáveis E rodeado De prazeres Tais sonhos Se distenderam Em sugestões Durante a vigília E um desejo Ardente De ser rico De viajar E conhecer a Europa Apossou-se dele Humilhando-o Ante a modéstia Em que via Decorrer Os próprios dias De existência As sugestões Dominaram Seus pensamentos E a antiga Atração Pelo jogo Impeliu A voltar Aos antros De vícios Que durante Algum tempo Foram esquecidos E noites Se sucedem Com ele A mesa Da roleta E das cartas Perdendo quantias Vultuosas Na manhã Seguinte Deixava De comparecer Ao horário exato Para suas funções Na fábrica Alterando Um bom andamento Dos serviços A seu cargo Dores de cabeça Violentas Torturavam-no Alterando-lhe A saúde Estado inquietante De depressão Ou excitação Sobrevém Dificultando-lhe Dificultando-lhes As ações Cotidianas No decorrer De alguns meses Nada mais Possuindo De seu Para jogar Porque perdia Sempre Sem jamais Recuperar O que ia perdendo Entrou a desviar Para o jogo Quantias confiadas A sua guarda Como caixa Que era Da importante firma Por sua vez A vida de Alcina Desde o berço Destacara-se Do normal Pela enfermidade Não desfrutara Jamais Boa saúde Irritara-se Irritava-se Por todos os motivos Sombria Odiosa Rodeada De complexos Reconhecendo-se Desagradável A todos Retraia-se De tudo De todos Conservando-se No interior Da casa Sem jamais Dignar-se A um passeio Ou uma visita Negando-se Mesmo A cumprimentar Os amigos Da casa Que porventura Visitassem A família Via Apavorada Temendo As sombras Vivia Apavorada Temendo as sombras Incapaz De penetrar Sozinha Qualquer compartimento Da casa Aseverando Que vultos Tenebrosos Lhe apareciam Na escuridão Brandindo Chicotes E oferecendo-lhes Copazes De veneno A tomar Ataques Sobrevinham Frequentemente Durante os quais Se sentia Devorada Pelo fogo E chicoteada Por verdugos Que gargalhavam Ante seus Padecimentos Após Tais crises Adoecia E os médicos Chamados A assisti-la Diagnosticavam As mais Desparatadas Enfermidades Tais como Histeria Anemia Profunda Alucinação Por debilidade Do sistema Nervoso E até Verminose De infecção Hipática E renal Quando Em verdade O mal Era psíquico E repousava Numa tremenda Obsessão Incurável Pelos processos Psíquicos Mas que poderia Ser grandemente Atenuada Pelos Mesmos Processos E que acima E que acima De tudo Lhe evitariam O suicídio Os dias Pois Assim se sucediam Sem alterações Para Leonel E sua filha Este Tornou-se Neuroastêmico Irritadiço Não falava Amigos Não mais Cumprimentava Os próprios Companheiros De trabalho E a todos Os instantes Com a mente Assoberbada De preocupações Segredava-lhe A intuição Das trevas Na sugestão De perseguidores Implacáveis E eles diziam Então Retira Retira Outras importâncias Há de recuperar Tudo A sorte Hoje Estatua Recuperarás Tudo Reporá O caixa O que foi tomado De empréstimo Cada um tem seu dia Hoje é seu grande dia Para obter eslua A fortuna E recompensas Felizes Ao muito Que tem sofrido Essas eram as mensagens Que eram ali Constantemente Bombardeadas Na sua mente No entanto Perdia Ainda e sempre Porque o perseguidor O acompanhava A mesa das cartas Para não deixá-lo ganhar O que o obrigava A excepcionais habilidades Profissionais Para encobrir A própria falta Aos diretores Da firma Através da escrita Que como principal Guarda-livros Fazia Ou o principal Guarda-livros Fazia E as longas horas De meditações E escrita Que como principal Guarda-livros E as longas horas De meditações E mutabilidade Excessiva Sobrevinham Para a inquietação De toda a família Até que finalmente Chegou o dia Em que tudo se esclareceu Tal como desejava O obsessor Não vendo Leonel Outro alvitre Para a desgraçada Situação A não ser a prisão Ou o suicídio As importâncias De que lentamente Se apossara Montavam em cerca De 200 contos de réis Valor da época Soma que então Representava A apreciável fortuna Impossível a um funcionário Das suas condições Obter para saudar Uma dívida O infeliz Livre pensador Então Desamparado De quaisquer Forças de reação Porquanto nem mesmo Uma fé religiosa Jamais concordar Em cultivar Preferiu o suicídio Assim se curvando Ato por ato Atitude por atitude As sugestões Do inimigo invisível Que realmente Só desejava Desgraçá-lo Silenciaremos Porém Sobre os detalhes Dolorosos Desse imenso drama Rico em testemunhos Da atuação Obsessora Sobre um médium Passivo Que se ignorava Afim de a este Não identificar Falando com a devida Faltando com a devida Caridade Ante suas imensas Desgraças No entanto Uma vez Tombado Para sempre O próprio Corpo carnal O que Leonel Encontrara Como espírito Fora o prosseguimento Da própria vida Que tentara destruir Para evitar A desonra Assim os mesmos Dessabores Angústias E preocupações Agravados Por uma Hipersensibilidade Torturante Como pelas Penosas impressões Fisicomateriais Oriundas Da violência Do choque Traumático Derivado Da morte Prematura Ora Compreendo Que a frente De tão deplorável Estado Nenhum outro Concurso Seria tão eficiente Para socorrer O atribulado Suicida Como o daquela Que for a sua Genitora A meu assistente Dela O meu assistente Dela Se valeu Para a retirada Do mesmo Do local Sinistrado Certo de que Um infeliz Infrator A ela Se confiaria De boa mente Sem levantar Suspeita De cumplicidade Com a polícia Como suporia De qualquer outra Individualidade Que se apresentasse No intuito De ajudá-lo A se afastar Dali Efetivamente A ele se chegou Desenvolta E diligente Aquela que na terra O embalara No seio Como mãe devotada E com autoridade Exclamou Como a não Permitir réplica Acompanha-me Leonel Basta de desatinos Venho buscar-te Vai seguir comigo Estás enfermo E precisas tratarte Trago-te um médico Eilo Confia nele Nada desagradável Sucederá Vamos Então autoridade de mãe Para levar o filho ali Confiante e submisso E como arturdido Por um estranho pesadelo Que precipitava A se desvanecer O suicídio Estancou o pranto Qual menino Que se cala Ouvindo o babucil materno Dentro das inquietações Da noite Assim apresentado Roberto amparou O bondosamente Roberto nesse caso Seria o médico Apresentado por ela Amparou o bondosamente Compreendendo O vacilante E atordoado Enquanto a alcina Ainda amodorrada Como em estado de coma Igualmente se sentiu Transportada Como presa De pesadelo Indecifrável E lá Se foram todos Abandonando O cenário Apavorante De um drama Dos mais patéticos Que os incidentes Terrenos Costumam apresentar A consternação Dos trabalhadores Espirituais Então aqui Finalizamos Em ponto Aqui o nosso Capítulo 7 Falando então Sobre a condição Moral De Leonel Sobre Todo o caminho Que ele teve que percorrer Para poder Ah vai ter que esperar agora Plim plim Né Então Como foi ali A A situação Que o levou Né A esse ato suicida Todas as condições morais E tudo mais Né Da filha aqui Nós não vimos muita coisa Mas Teremos aqui De modo geral Né A situação dos dois Sendo ali Afastados então Da convivência Do lar em que eles se encontravam Então era ele E a filha Que cometeram suicídio E encarnados ainda Estavam a esposa E outros filhos E esses aí Estavam também sofrendo Essa influência negativa Então no nosso próximo encontro Na semana que vem Na segunda-feira Nós vamos aqui Falar agora Dos obsessores Quem eram esses obsessores Por que eles se tornaram Obsessores Nós teremos aqui Por exemplo Dizendo que eles viviam Em Portugal No século XVI Né Mil quinhentos De alguma coisa E eram israelitas E é importante